Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da Universidade Estadual do Ceará. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei e inscreva-se. Se S é igual a 1 mais 0,25 mais 0,125 mais 0,0625, reticências, então o valor do logaritmo de S na base 2 é igual a... Então, olha lá, a progressão pode ser reescrita da seguinte maneira, é 1 mais 0,5, 0,5 é 5 dividido por 10. 0,25 seria a mesma coisa que 25 dividido por 100. 0,125 seria 125 dividido por 1.000. E 0,0625 seria a mesma coisa que 625 sobre 10.000. E a reticências denuncia que é uma progressão infinita. Esta progressão é infinita. Então, S seria igual a 1 mais... Se eu dividir aqui por 5, se eu dividir tudo por 5, eu obterei 1 mais 0,5. Se eu dividir por 25, vai dar 1 quarto. Mas, se eu dividir por 125, vai dar 1 oitavo. E se eu dividir por 625, vai dar 1 dezesseisavos. Isso aqui é uma progressão geométrica, em que o primeiro termo é 1, e para eu passar de um termo para o outro, eu estou multiplicando por meio. Portanto, é uma progressão geométrica de primeiro termo 1 e razão meio. A soma da PG infinita é A1 menos Q. A1 sobre 1 menos Q. A reticências acaba denunciando que a progressão é infinita. Portanto, a soma infinita, nesse caso, seria igual ao A1, que vale 1, é o primeiro termo, sobre 1 menos a razão. A razão seria igual a 1,5. Portanto, a soma infinita seria igual a 1 dividido por 1,5. E 1 dividido por 1 dá 2. Conclusão, então, o S é igual a 2. A pergunta é o logaritmo de S na base 2. Então, seria o logaritmo de 2, que é o S, na base 2. Logaritmo é expoente. Então, quem está embaixo, passa embaixo da cerquinha, põe o chapéuzinho e fica igual ao outro. 2 elevado a X é igual a 2. Então, aqui onde não tem nada é 1, se 2 elevado a X é igual a 2 elevado a 1, portanto, X é igual a 1. Em outras palavras, o logaritmo de 2 na base 2 é igual a 1. Correspondendo, então, a alternativa C.